Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Eu vou perguntar de um nome as pessoas que estavam lá pra pouco, que eram articuladas por ele. A secretária de patrimônio está articulada por mim. Eu contentei de um nome a ética dele, que precisa ser investido aqui na casa, porque ele não pode. Nós sabemos que não há um papel dos vereadores, que fazemos trabalho social, um assistencialismo. Mas eu tenho que dizer que qual é o seu nome que tem o transporte. Que não pede só qual eu não posso apostar. Se não dá carona, só pode não ver o meu amigo. E o caminho de casa não pode dar carona. O tempo pode ser bem. Quem vai notar que pode? Suficiente. Então, a gente precisa não ter os familiares, que é gravar mais controle com essas pessoas. Porque nem os vereadores estão podendo vai fazer o seu trabalho de assistência ali. Você imagina, se nós não temos ambulância, que o vereador puder fazer o seu desfecho. Para qualquer coisa que não estava apostada por eles nem. Então, não é possível ver isso. Quero parabenizar você. Então, bom, eu já preciso saber urgentemente essa lei para que realmente a gente possa aprender tanto. É preciso que não wechem tiver os decisiones without Wi-Fi como ir.